Ei, pega a visão do ritmo agora! Está tão ruim, princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Ei, pega a visão do ritmo agora! O pensamento é a vida, por isso eu tô de volta Pensando em você, o amor que eu sinto é inexistível Você precisa saber, te amo e te quero mais Nunca deixarei de te amar, você, você é a vida, não decidi Está tão ruim, princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Copiou, 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 copiou